O carro do homem de ferro elétrico. Hoje eu vou mostrar o Audi RS e-tron GT, que foi o último carro que o Tony Stark usou e que a Audi está aqui utilizando como o seu chamariz para os carros 100% elétricos. Então esse é o Audi RS e-tron GT, o segundo elétrico da marca, que chega aí ao mercado para brigar com o Tesla, o Taycan e também outros concorrentes do segmento. Bom, em termos de veículo, a gente tem aqui um carro que é esportivo, claro, tanto que essa é a versão RS, na Europa existe até a versão normal, mas aqui no Brasil é só RS, mas que busca ser mais usável e também mais confortável que propriamente o Taycan. Isso porque o objetivo dele é ser um esportivo que você consegue utilizar na cidade com tranquilidade. Mas bom, indo aos números, aqui é um carro de 600 cavalos, 470 quilômetros de autonomia e velocidade máxima de 250 quilômetros por hora. Com isso, 0 a 100 fica em 3,3 segundos e o torque em 83 quilograma força a metro. Em números, a gente vê que ele anda menos com o Porsche Taycan Turbo, mas mesmo assim consegue dar conta super bem da proposta de ser um esportivo e ao mesmo tempo um carro para o dia a dia. Comparando ao Tesla, aí a diferença fica maior, principalmente se a comparação for com o Plate, mas com o Tesla de longo alcance, aí já fica uma conversa mais proporcional. Bom, falando agora no quesito carro elétrico, ele tem a possibilidade de ser recarregado tanto desse lado como do outro, ele recebe até 270 kWh de kWh, no caso de potência de carregamento rápido, ou seja, recarrega bem rápido, e tem uma bateria de 93 kWh, ou seja, a mesma bateria do Porsche Taycan. Com isso, ele tem o objetivo de você chegar aos 470 quilômetros de autonomia, mas em menos de 30 minutos você conseguir recarregar até os 80%. Então, a ideia é justamente facilitar nesse ponto. Mas bom, vamos falar um pouco aqui do interior dele e dos destaques aqui de dentro. De início, se você parar para analisar, você vai ver muitas semelhanças com o Taycan, principalmente porque eles usam a mesma plataforma e tem uma posição de dirigir semelhante, também alguns materiais, até porque ambas as marcas são do grupo Volkswagen. Bom, mas levando aí para o interior, lembra o e-tron SUV, uma tela aqui, outra tela aqui, claro, essa aqui onde todas as informações estão concentradas, também o ar-condicionado inédito e a maior diferença para a linha Audi, um câmbio bem semelhante ao que a gente viu ali no Taycan, só que no Taycan ficava aqui. Bom, o que acontece por aqui? O objetivo é você conseguir utilizar o carro de modo esportivo e modo confortável, tem ajuste de suspensão, vários modos de tela aqui também e você consegue configurar também o carro na câmera 360 graus. Ou seja, ele tem como foco juntar todas as qualidades dos Audi, mas dentro de um elétrico. Falando um pouco aqui no interior, os bancos vermelhos, bem semelhantes ao que a gente viu no Taycan e até você fica bem bonito dentro do carro e com o teto solar panorâmico fixo, então a gente tem sim um requinte muito grande aqui por dentro. Veja o teto aqui todo em Alcântara e os bancos com desenho esportivo, o que no caso do Tesla a gente já não havia visto. Bom, mas e aí? Vamos falar um pouco do carro, quesito elétrico. Como que é? Bom, o principal objetivo da Audi com ele, como eu falei antes, é você poder usar de forma esportiva e também no teu dia a dia sem problema. Essa é uma proposta que você vai ter menos no Taycan, porque ele vai ser mais baixo, ele vai ser mais firme e no Tesla você já vai ter muito mais conforto. Então a Audi quer ser o meio termo dessa conversa e é para isso que o RS e-tron GT surge. Vou mostrar mais alguns detalhes atrás, ali no porta-mala, e daí a gente conclui sobre o veículo. Então aqui saindo, o belo desenho do carro, claro, portas aqui sem os arcos e quando a gente vem para trás, um espaço que, claro, é um pouco travado, mas focado aí justamente num sedã esportivo. Os bancos com esse belo desenho e aqui o concha, que se você comparar, lembra bastante ao que a Porsche usa. Falando em termos de porta-mala, ele, por mais que tenha uma carroceria caída, aí focada na aerodinâmica, quando você abre ele, na hora de abrir o porta-mala, você vê que o bocal, ele é só essa parte, e aqui você tem até um espaço interessante, está com a capa dele ali, mas não levanta toda a traseira como o desenho dá a entender. Muito bem, aqui reforçando, belas rodas, com bastante, com vários raios, justamente para ela ser o mais fechada possível e o mais ecológica possível, em termos de eficiência, etc. E aí, quando você analisa o carro, a bateria vai ficar aqui no assoalho, puxando bastante o centro de gravidade para baixo e, claro, ajudando muito o carro aí no autódromo, numa pista, e no final do dia, para ter o melhor desempenho possível dentro desse desenho. Bom, pessoalmente falando, não dá para negar, o carro é muito bonito, toda essa silhueta aqui, que desce até lá embaixo, e em termos de personalidade, ele parece até mais interessante que o Taycan e que os modelos da Tesla. E, por final, falando um pouco de desempenho, 0 a 100 em 3,3 segundos, 250 km por hora de velocidade máxima e 83 kgfm de torque. No caso, a gente não conseguiu ainda dar uma volta nele, porque o carro aqui está sem seguro, a quilometragem é muito baixa, mas, em outra oportunidade, claro, que ele vai vir aparecer andando aqui no canal. Mas, bom, me conta de você um pouco agora. Qual seria a sua opção? O 100% elétrico do Tony Stark ou o modelo do Elon Musk ou o Porsche? Inscreve aqui embaixo e, se gostou do canal, se inscreve também. Eu sou Matheus Afonso, da Elétricar BR e esse foi o RS e-tron GT.